Olá, no setor agrícola, a portaria número 26, que determina a liberação do benefício do garantia safra, encerrando o pagamento da safra 2018 barra 2019, foi publicada na última sexta-feira, dia 17 de julho, pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento. Conforme publicado anteriormente na portaria número 15, de 14 de abril de 2020, esse pagamento do benefício do garantia safra será realizado integralmente em parcela única de R$ 850,00, em decorrência do estado de calamidade pública e as medidas de enfrentamento da propagação da pandemia do coronavírus. Em situação de normalidade, o benefício é pago em cinco parcelas. De acordo com os normativos vigentes do garantia safra, foram beneficiados 480 municípios distribuídos nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Uma disponibilização de aproximadamente R$ 361 milhões. de reais. Caso o benefício esteja bloqueado, o agricultor deve acessar o seu perfil no sistema de gerenciamento do garantia safra e verificar o motivo do bloqueio através da notificação que consta no perfil. O agricultor terá até 30 dias após a publicação da portaria que autoriza o pagamento do benefício para se manifestar contra o bloqueio do benefício. A qualquer momento voltaremos com mais informações. TV Alese, cidadania e informação.